Alex Muralha, concentração total, Veiga também, para, respira, já está autorizado, respirou fundo mais uma vez. Vem aí o Veiga na bola parada, atenção, Rafael Veiga bateu! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga está de volta! Coleiro para um lado, bola para o outro, deslocando o Alex Muralha na coluna!